Bom dia, boa tarde, boa noite, deliciosos e deliciosos do canal, tudo certinho com vocês Espero que vocês estejam maravilhosamente bem, eu sou a Thaisa Bibi Mais um vídeo aqui da nossa cozinha, hoje para testar essa esponja mágica Só que ela é para uma limpeza pesada, então nós vamos testar ela hoje aqui Mas antes faz o que? Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, toca o sininho para receber as notificações Mas vou mostrar para vocês onde eu comprei e quanto foi Chegou o primeiro pacote da nossa primeira compra na Shopee A gente aproveitou o dia de aniversário da Shopee, que estava com frete grátis Então a gente comprou várias coisinhas e esse aqui foi o primeiro pacote, a Shopee Express Essa é de uma loja de São Paulo, chegou bem rápido, uns 10 dias mais ou menos o pacote chegou Aí está aqui ó, a descrição do que é este primeiro pacote É uma esponja mágica, remoção de ferrugem e limpeza pesada Max Clean Clink Ela foi 3 reais e 25 centavos sem frete Vamos ver aqui para a gente ver Olha só, a marca é da Max Clean Limpeza pesada, então ela é marronzinha Ela não é das brancas, que a gente é mais habitual ver, né? Esponja mágica branca Aí aqui, limpa apenas com água Ideal para fornos, panelas e aço inox E diz que removem ferrugem E resíduos incrustados Então ela é para aquela limpeza pesada mesmo Aqui ó, aí vem os cuidados, umedeça completamente a esponja com água e esprema Nunca tosse a esponja Apenas é para apertar assim ó Porque se tosse ela pode rasgar, danificar Nunca coloque em nada, então não é para usar detergente nem nada Ela é uma esponja mágica mesmo e é apenas ó, com água E cuidado ao limpar os locais com tinta ou superfície brilhante Aí pede para fazer um teste antes, né? Numa área escondida Para que de repente aí seja a limpeza tão pesada E você danifique a sua panela ou seu fogão Bora testar, né? Ok, estou deixando ela úmida Ela tem que estar toda úmida antes de usar Não é para usar ele seco E nunca com produto Sempre, sempre com água Então ela está aqui ó Aí para esfregar um pouquinho é só assim, tá? Para não danificar Não é para amassar não, senão danifica Na especificação ele pede para testar antes Porque realmente esse aqui é de limpeza mais pesada Mas olha a situação aqui da panela, né? Ela já é bem velhinha Então eu vou testar já nela aqui, tá? Vou testar aqui para vocês verem Ó, ela fala que remove ferrugem e resíduo encrustado Então vamos ver aqui esse fundo, né? É só com água, tá? Não é para usar nada Só água mesmo Ué, está saindo Ó, sai mesmo, viu? Estou besta Aqui do ladinho O menino Vamos ver se a sujeira é do lado E aí a gente tem que esfregar né um pouco mais mas ó tá saindo ó como tá saindo como tava tá saindo só que tem que colocar força para sair então não tá tão âgico assim né mas tá saindo não foi tão mágico assim como vocês viram mas limpa ó que aqui ó olha como tava como tá e claro né que se eu terminar aqui de limpar vai limpar o resto é porque eu não esfreguei o resto mas vocês viram aí ó que tá saindo e a própria parte aqui né já tá bem mais bonita então ela funciona só que eu não achei ela tão assim muito mágica ela precisa colocar um pouco mais de força para esfregar diferente das esponjas branquinhas que elas realmente são bem eficiente né chega na mancha do aparelho de uma coisa você passa ela já limpa então essa é um pouco mais difícil mas ela é para limpeza pesada né então acho que tá dentro aí do limite aceitável então é isso deliciosa espero que tenham gostado do vídeo se não se inscreveu ainda se inscreve no canal toca o sininho para receber as notificações e até o próximo um cheiro bem gostoso tchau tchau